Música Tá muito frio, Ratinho? Eu não, cara. Jesus, amado, cara. Tá muito frio, é inverno. Se é inverno, tem que tá frio. Mas não tá frio exagerado, cara. Mas não tava frio porque não era inverno. Agora é inverno, tá frio. Ratinho, eu fui no cabaré, as mulheres estão fazendo polidense de moletom, cara. Eu tô falando... É um negócio desgraçado, cara. É muito frio, cara. O pinguim de cima da geladeira pediu pra entrar dentro dela, porque tava muito frio. É um negócio desgraçado. Eu só tenho um banho que dá pra tomar. Eu só tomo um tipo de banho no inverno, cara. Que tipo de banho? É o banho feijoada. Qual que é feijoada? Ah, é só orelha, o rabo e a linguiça, né, cara? Não fala isso. É peidado, cara. Eu fui peidar, nem fez. Fez o quê? Fez let it go, let it go. Não, cara, é afroana. Fala com isso, meu. Até, ó. Já tá bom? Vem, velho. Legal, e aí, o que foi? Bem aqui. Eu tô falando com o cara alemão, o cara que mata, velho. O cara que mata, cara. Cala tua boca, eu não falei pra você que não era pra gente vir aqui, cara. Por quê, cara? Porque não é pra vir aqui. Qual que é o problema? Eu li no jornal e escutei no rádio. Nossa, esse é o pior se você tivesse escutado no jornal e lido no rádio. Isso é complicado. Invertido que esse é o problema, né, cara? Cala a boca, tio! Cala tua boca que eu tô falando, presta atenção. Tá. Tão dizendo que vão jogar uma bomba aqui no estúdio, rapaz. Jogar uma bomba? Uma bomba. Vamos embora daqui. Tá bom pra vocês. Vambora, rapaz. Vambora. Ô, ô, ô. Paz! Sai daí! Que isso? A bomba? Não, não, não. Não, não, não. É uma bomba de mamica, cara. O quê? De mamica. Não, dinamite. Dinamite. Você entendeu? Entendi. Não, chacoalha. É uma bomba. O que é aquilo ali? Nós precisamos tirar essa bomba daqui, rapaz. Vai explodir, rapaz. Pelo amor de Deus. A teta da Renata vai bater lá em cima. Cala a boca. Não fala isso. Tá. Vai gravando aqui. Deixa. Eu resolvo. Vai lá resolver. Deixa pra mim. Vai lá resolver. Deixa pra mim. Vai lá, vai lá, machão. 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 Cala a boca. Vai lá, sem você, o Chico vive. Vai. Vai lá. Eu vou. Vai, vai. Adição. Pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Vai devagar. Devagar, patinho. Vai devagar. Patinho, não... Que não tinha... Vai lá, patinho. Vai lá, patinho. Patinho, não posso ir. Você ficou me assustando desse jeito, eu sofro da horta. Aí chove da horta. Vai, tubinho. Ele chove da horta. É? Agora eu vou. Vai. Vai, você. Agora vai. Patinho. Patinho. Sacanagem, cara. Vai devagar. Ele não chove da horta, eu sofro dos tomates. Não, idiota. O que foi? O que foi? Já sei. Vai lá. Tem um jeito fácil de resolver. Vamos bem aqui, ó. Nós vamos de quatro. Você tá fora. Vai você. Você tá meio acostumado com essas coisas? Não, cara. Nós somos... Não é o normal. Tô entendendo. É que nem no exército, nós vamos de gatinho, entendeu? Ah, nós vamos de gatinho que se a bomba explodiu pode ir por cima. Exato. É sensacional, cara. É sensacional. Então vai. Não, não. Você que é covarde vai na frente, eu sou corajoso e vou atrás. Tá bom. Oi. Não, mas tá ao contrário. Vamos. Vai, vamos lá. Vamos achar esse trem. O que é isso? 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 Parou, parou, parou. O que é que foi? Ô, Ratinho. Eu acho que essa bomba já estourou, Jax. Por quê, rapaz? Eu tô sentindo o cheirinho da pólvora queimada aqui, rapaz. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui daqui. Deixa que eu resolvo isso aqui. Olha. Para, rapaz. O quê? Vocês acham que isso aqui é uma bomba? É uma bomba. Cara, eu falei? É. Falei porcaria nenhuma. Vocês estão ficando loucos, rapaz. O que é que tem? Não. Vai explodir, rapaz. Meu Deus. Vai explodir. Olha o que tem aqui dentro. O quê? Outra bomba. Olha. Diminuiu, cara. Diminuiu, cara. Diminuiu, cara. Não. 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 Olha a interpretação. Olha a interpretação. Isso é o Tony Ramos. É o Tony Ramos. Oh, my God. O bigode. Aqui, ó. Outra bomba. É o frio. Aqui é frio, cara. As coisas diminuiu com o frio. Vai correr muito, muito. As coisas diminuiu com o frio. Calma a bolsa. Não é desse tamanho. Sabe esse aqui? Já começa pelo frio, tá? É. Não tem problema, cara. Tubinho. O que foi? As vezes tá aqui dentro. Agora vai explodir. As vezes tá aqui dentro. Tem que tomar cuidado, calma. Agora vai explodir. Calma. Outra? Ah, não. Quer saber? Isso aqui, ó. Isso aqui é pegar trouxa, rapaz. Pegar tochanhar. Pega trouxa. Eu quero pegar essa porcaria. Eu quero ver. Que ótimo. Um pocholate, rapaz. Que? É meu. Pocholate é meu. Chocolate. É meu. Chocolate. Você entendeu? Não, chacoalha. Chocolate é meu, cara. Vamos fazer agora. Eu quero também. Eu também quero. Como você? Mas quem pegou fui eu. Quem interessa? É meu. O chocolate eu também quero. Calma. Não, 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 não. Esse chocolate não vai fazer. Eu sou válido, gente. Como? A gente tem que jogar chocolate. Então joga na minha boca. Não, 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 não. Vamos jogar. Vamos fazer um jogo. Como é que vai ser? Um jogo. Quem contar a maior mentira, leva o chocolate. Quem contar a maior mentira? A maior mentira. A maior mentira. O Bilal do Maikita é bem grandão. Não, 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 não. Esse tiver. Aí você apelou na mentira. Não, não, não. Vamos pra outra. Pode deixar que essa eu vou ganhar, então. Vai ganhar? Eu vou ganhar porque eu sou o maior mentiroso do Brasil. Então, vamos deixar esse chocolate em algum lugar. Aqui, cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa esse chocolate aí. Aqui, ó. Tem uma mesinha ali, ó. Parece combinado, né, cara? Parece que é combinado. Parece que é combinado. Parece que é combinado. Então, beleza, beleza. A maior mentira. Eu vou começar. Presta atenção, Ratinho. Uma vez, eu queria viajar. Sim. Queria viajar e eu queria conhecer o Japão. O Japão. O João... Opa! Opa! Sai! 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 É aquele que é moustico. É aquele que pica o... Pelo longo, pelo longo. Vai lá, vai lá. Pelo longo. Pelo longo, pelo longo. Não. Vai lá. Fica quieto aqui. Então, aí eu queria conhecer o Japão. Mas eu falei o quê? Vou viajar pro Japão, mas eu não tinha dinheiro. Conta aqui. Sai! Sai! Conta aqui. Quem é que é agora? É a Penilonga, a mulher do Penilonga. Não. Vai lá. Fica aí. Aí eu queria conhecer o Japão, mas eu não tinha dinheiro. Aí eu comecei... Eu! Eu tô ensinando mais com o Jackson. Ó, Ratinho. Segura. Segura esse idioma. Vai. 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 Vou contar a história agora. Ratinho, eu queria conhecer o Japão, mas eu não tinha dinheiro pra ir pro Japão. O que que eu fiz? Eu fui no quintal da minha casa. Sim. E eu resolvi pegar uma pá e cavar um buraco pra ir chegar no Japão. É claro, rapaz. É claro. Aí é forte. Ó, eu vou chegar no Japão, vou me estalar por lá e fico lá pelo Japão, entendeu? Isso aí. Ah, porque eu sou inteligente. Então eu fiz isso. Peguei uma pá e comecei a cavar no quintal da minha casa. Sim. Entendeu? Aí eu peguei a pá e comecei cavar, cavar, cavar e o buraco parecia que não chegava no final. Isso aí. Não, eu fiquei desesperado e comecei a cavar, cavar, cavar. Sim. Imagina comigo, você com uma pá na mão e cavando, cavando. Não ia de jeito nenhum. Isso aí. Consegui acabar o buraco. Isso aí. Fui, fui, fui e nunca mais voltei. Bom, a minha história é melhor que a tua. Fui pescar. Eu gosto muito de pescar. Fui pescar. Chegar, eu não tinha barco. Não tinha barco. Fui procurando barco e não tinha barco. Não tinha barco. Você doeu braço. E não tinha barco. E não tinha barco. Eu peguei e cortei uma melancia. Uma melancia? Eu cortei a melancia no meio. Melancia dá uns 10 metros. Uma melancia de 10 metros. Eu cortei ela no meio, cortei o miolo dela e fui pescar. Ok. Fui pescar o miolo, fui herança, fui e fui descendo pelo rio. Fui, fui, fui e nunca mais voltei. Ah, boa. Agora é sua vez, senhor. Sua vez. É que agora tá na vez de você contar o... Você não vai contar a mentira? A gente já contou a mentira. Agora é só. Não valeu. O que é que foi? Não valeu. Eu não escutei nem a tua. Né do ratinho. Eu não escutei. Você também não escuta? Não. Não. Tô te ensinando a falar. E você não escutou o quê? A mentira é de vocês. Tá, tá bom. Vamos contar rapidinho. Vamos rapidinho. Como é que foi? Eu queria chegar no Japão, mas eu não tinha dinheiro. Eu fui no quintal da minha casa, peguei um mapa e comecei a cavar, cavar, cavar. Fiz um buraco tão fundo que cheguei no Japão. Eu fui, fui, fui e nunca mais voltei. Foi, foi, foi e nunca mais voltei. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que você foi, foi, foi e nunca mais voltou? Isso. Você também foi, foi e nunca mais voltou? Ah, eu sabia que eles não iam voltar mais. Fui ali e comi o chocolate. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui.